Música Essa semana a gente está discutindo mais uma vez a questão do debate sobre gênero nas escolas. Mas dessa vez é um pouquinho diferente porque em outra semana a gente já discutiu a omissão da palavra gênero em plano de educação e dessa vez a gente está comentando o projeto de lei municipal de Teresina que proíbe uma série de coisas relacionadas a gênero. Proíbe o que mesmo? Esse projeto não soa absurdo porque ele vai dizer que ele proíbe a divulgação, a publicação, a incitação, a utilização, vários anos, né? De mídias, de folders, de cartazes, de livros, de vídeos que incitem o que eles chamam de ideologia de gênero. Tem pelo menos duas coisas muito estranhas nesse projeto, né? A primeira é a proibição de um conteúdo didático essencial para a igualdade, ou seja, estabelece a censura da discussão de qualquer coisa relacionada a gênero. E a segunda é a utilização desse termo ideologia de gênero, como se gênero não fosse algo concreto na vida das pessoas. É, como se fosse algo que não dissesse sobre a vida real, sobre as relações de poder, sobre o mundo em que vivemos, né? Falar de gênero é falar sobre as nossas próprias vidas, as vidas dessas crianças que estão no espaço escolar, que seria um espaço de aprendizado, do exercício da cidadania, de se falar sobre diversidade. Então, é, e às vezes, talvez, a palavra gênero pareça abstrata para as pessoas, o que é gênero, esse conceito, mas se a gente fala das vidas reais e concretas, inclusive de crianças, a gente consegue entender um pouco melhor. É, tem um exemplo, inclusive, de uma mãe de Terezinha. Exatamente, uma mãe que escreveu ao prefeito dizendo que ela tem uma filha trans, uma menina transexual, ou seja, uma menina que nasceu e foi identificada como um menino, mas que se reconhece e se identifica como uma menina hoje. Ela escreveu, então, a mãe dessa menina escreveu ao prefeito dizendo, se esse projeto passar, a minha filha vai ser impedida de existir dentro da escola. Simplesmente, a existência dela não vai ser compreendida pelas outras crianças, isso não vai sequer poder ser discutido, debatido. Isso é muito grave, né? É, isso é muito grave. Esse projeto de lei soa, inclusive, perverso para essas crianças, para essas mães, né? Exato, então, talvez, arrumando a nossa conversa em dois espantos. O primeiro, sobre a censura de um conteúdo didático essencial para a igualdade. O segundo, sobre chamar de ideologia de gênero algo que é real e concreto na vida de crianças, inclusive dessa menina trans de Terezinha. Vidas reais, né? Então, o nosso apelo aqui é, vamos brigar para isso, né? Esse projeto de lei, ele é absurdo. Obrigado. 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 Obrigado.